O que é todo o seu dom de repente? Algo forte e interessante Não consigo explicar Tenha certeza e eu não minto Fado tudo o que sinto Você deve acreditar O amor forte como o vento Se você eu não aguento Eu nasci só pra te amar Sem você aqui comigo Sem saudade é um castigo Minha vida é só chorar Amor ausente vai e vem É ver na pal Amor caliente Um amor de carnaval Volta pra mim Não me deixe assim Você é meu tudo Meu bem, meu mal Assim a vida desce o tempo Pra nós dois Felicidade não se deixa pra depois Amor ausente Amor carente Um amor de carnaval Tudo aconteceu tão de repente Algo forte entre a gente Não consigo explicar Tenha certeza e eu não minto Falo tudo o que sinto Falo tudo o que sinto Você deve acreditar Um amor forte como o vento Se você eu não aguento Eu nasci só pra te amar Sem você aqui comigo Essa saudade é um castigo Minha vida é só chorar Minha vida é só chorar Amor ausente vai e vem É ver no pal Amor carente Um amor de carnaval Volta pra mim Não me deixe assim Não me deixe assim Você é meu tudo Meu bem Meu mal Assim a vida desce o tempo Pra nós dois Felicidade não se deixa pra depois Amor ausente Amor carente Um amor de carnaval Assim a vida desce o tempo Pra nós dois Felicidade não se deixa pra depois Amor ausente Amor carente Um amor de carnaval Amor ausente Amor carente Um amor de carnaval 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 O que é isso?